E hoje é dia de tutorial de maquiagem! Como assim, Bruna? Dia de tutorial de maquiagem, tu já está maquiada? Como vocês viram aí pelo título, hoje eu vim trazer pra vocês uma solução para qualquer momento de happy hour, mas principalmente voltado agora para as festas de fim de ano. A gente sabe que fim de ano é uma loucura, a maioria das empresas tá naquele vucu-vucu, muitos fazem recesso e acumulam um monte de coisa, quer dizer, tem que antecipar um monte de coisa antes de entrar em recesso, enfim. E muitas vezes tu tá no teu trabalho, e aí tu tem que sair do trabalho praticamente direto para as confraternizações de fim de ano. Não tem nem tempo de ir pra cá com uma mãe de gato. Então hoje eu vim trazer uma proposta pra vocês de como transformar a maquiagem mais básica, que seria a minha maquiagem mais tranquila, assim, pra trabalho e tudo mais. O batom tá um pouquinho forte, por isso talvez vocês achem que ela tá um pouco pesada, mas ela tá super leve, gente. Mal tem contorno, iluminador tá super levinho também, já tô com máscara de cílios e também um pouquinho de iluminador no olho, e a maquiagem é isso. A gente vai transformar essa make do dia pra noite. Muito bem, a primeira coisa que tu vai precisar fazer é aplicar um pouquinho de corretivo líquido ou pastoso, ou até mesmo um primer de sombras que funcione bem, que tu já tenha costume de usar. E aí tu vai espalhar com o dedo mesmo aqui pra ter mais precisão da onde tu tá aplicando esse corretivo. Não faz mal se sujar os cílios, tá? Depois dá pra dar uma pintadinha neles de novo, ou aplicar cílios postiços. Óbvio que quanto menos vocês sujarem, melhor, né? Muito bem, agora que tu já tá com o corretivo aplicado, já fez duas coisas. Apagou o que tu tinha aqui, e o corretivo também vai funcionar como primer. Mas Bruna, se eu tiver com uma maquiagem já escura, porque sim, eu uso maquiagem escura no dia a dia. Aí o conselho é intensifique as cores que você tem na pálpebra, e depois só coloque um brilhinho por cima. Porque se tu tentar apagar uma sombra escura só com o corretivo, que nem eu fiz aqui, provavelmente não vai funcionar, vai borrar, vai ficar acinzentado, não vai ficar bonito. Próxima dica é tu levar coisas pequenas na tona necessaire, pra não ter que levar um monte de maquiagem pro trabalho, pra transformar essa make. Então, sombras unitárias, ou quintetos, palitinhas pequenas, tá? Eu vou usar sombrinhas unitárias, e eu optei por fazer uma maquiagem com tons mais rosês, assim, porque são tons que eu amo agora pra essa época do ano. Muito bem, então eu vou começar com essa sombrinha aqui da Vult, que é M05, que é uma sombra rosa com uma leve cintilância, e ela tem o fundinho um pouco mais queimado, porém na pálpebra ela vai abrir mais por conta do corretivo, tá? Então eu vou vir aqui com o pincel gordão, pra ser mais rápido, e vou aplicar ela aqui no meu cantinho externo, e já vou levando aqui pro côncavo, ó. E aos pouquinhos eu vou esfumando ela. Já vou aplicar ela aqui em toda a pálpebra, com esse mesmo pincel de esfumar. Mesma coisa no outro olho. Quando tu for pegar a sombra, tem algumas sombras que são mais esfare... Tudo bom, vizinho? Quando tu for pegar a sombra, algumas tem tendência a esfarelar um pouquinho mais, então sempre dá uma batidinha, assim, no pincel, pra não acontecer de cair na pele, cair nos cílios. Se tu quiser, também pode usar uma caminha de pó aqui pra proteger a pele. Pra dar mais profundidade pro olho, eu vou vir com a sombrinha moca da Tracta, que faz um tampão que eu não trago pra vocês. Mas se com a primeira sombra eu já conseguir criar uma profundidade maior, não precisa da segunda. É só porque eu achei que o rosa ficou um pouquinho clarinho demais, então eu vou tentar dar uma escurecidinha aqui com a sombra marrom mesmo. Eu vou aplicar abaixo do tom rosa. Aplico dando batidinhas aqui em toda a pálpebra móvel, pra ser mais rápido e mais fácil. E depois eu levo pro côncavo com o movimento de vai e vem. Se vocês aplicarem assim com um pincelzinho de esfumar mesmo na pálpebra móvel, fica bem mais rápido, gente, pra criar o degradê do esfumado. E apesar de ser duas sombras aqui, não vai ser demorado, tá? É só trabalhar com o pincelzinho certo, que já ajuda muito. Ó a diferença já da profundidade que tá dando no olho. Aí fica já mais noturna a make. Aí a gente vai aproveitar, vai pegar aquele iluminador que tu levar na tua bolsa, pra retocar o iluminador também, e vai usar ele como iluminador abaixo da sobrancelha. Eu tô usando o Rose Gold, Rose Gold, do BM, e vou caprichar, porque eu gosto dessa região bem iluminada, ó. Esse é outro truque, gente, pra dar acabamento no esfumado, porque o brilho cobre qualquer marcaçãozinha, manchinha. Então, taca o iluminador, volta com o pincelzinho rapidinho, e, ó, dá acabamento. Olha como muda já a carinha do esfumado. E aí o truque é glitter, muito glitter. Porque o que eu falei agora há pouco? Brilho cobre tudo. Então, mesmo se a tua maquiagem ficar manchada, ou qualquer coisa do tipo, o glitter pode resolver muita coisa. Brilho, mas eu gosto de maquiagem opaca. Aí tu vai ter que parar mais ou menos por aqui, e pode fazer um delineado de gatinho, ou algo do tipo. Eu vou me jogar no glitter, que... Eu adoro glitter, acabei de derrubar um monte aqui no caso. Esse aqui, gente, é da La Make, e é o Manu. Ele é meio que furta cor, mas a base dele é meio rosé. Um cobre meio rosé. Eu e as minhas nomenclaturas de cores, não é mesmo? Vou fazer aquela minha laminha, com a colinha da Benay, e um pouquinho desse glitter aqui. E vou aplicar quase que em toda a minha pálpebra móvel. É importante, gente, que o glitter converse com a cor das sombras que vocês forem escolher. Se tu for usar tons bem quentes, esse glitter ainda funciona. Agora, por exemplo, uma sombra super marrom quentona, assim, bem quente, com glitter mega branquinho ou mega prata, não vai combinar, porque vai ficar tudo marcado e manchado o glitter, tá? Então é importante ter esse casamento aí entre a sombra e o glitter. E aí eu vou aplicando aqui... Olha que lindo esse glitter, gente. Eu achei que ficou mega natalino esse glitter, muito natalino. Eu tô aplicando com um pincelzinho de esfumar mesmo, porque eu gosto já de aplicar e dar umas esfumadinhas aqui na borda, pra ele não morrer marcado, ficar mais bagunçadinho assim mesmo. E aí eu vou subir bem com o glitter, pra ele ser o destaque. E aí tu pode voltar com um pouquinho da sombra marrom, já misturada com a sombra rosa, bem pouquinho mesmo, só pra aplicar aqui nas bordinhas do glitter, ó. Com movimentos de vai e vem. Parte inferior dos olhos, eu vou vir com a sombrinha marrom moca, da Tracta, porque a gente precisa deixar essa parte inferior conversando com a parte superior. Então eu vou aplicar sem corretivo, sem nada, direto em cima da pele, como ela já estava mesmo. Eu vou vir até o cantinho interno, mas se tu quiser pode deixar o cantinho interno livre, pra deixar a make menos marcante, mas é opcional, né? Tu pode ir pegando as dicas e os truques aqui e aplicar pra uma make que tu se identifique mais. Na linha d'água eu vou vir com o lápis preto, esse aqui é da Índice Tóquio, e vou aplicar bem na linha d'água e dar uma leve borradinha aqui pra fora. Vou retocar a máscara de cílios. Como eu vou usar cílio postiço, eu só vou dar uma retocadinha aqui embaixo, tá? Agora, se tu não vai usar cílios, precisa dar uma retocada em cima e de preferência aplicar na parte superior pra dar uma limpadinha nos cílios, tá? Meu Deus quanto tá! Cílio postiço, não repara que eu já tiro o batom. Esse cílios aqui, gente, é da marca Pra Maquiar, mas eu não lembro a numeração dele porque eu acabei perdendo a caixinha. Eu me xinguei. Dá ou não dá uma diferença? Não é meio que só o olho. Vou dar uma retocadinha aqui na pele, só pra fazer um leve contorninho. Tô usando o meu da Benay, o Ruler. Então eu aplico aqui por cima da pele sequinha mesmo, não apliquei fix, nem nada. E vou retocar também o iluminador. Na verdade, eu vou trocar o iluminador. Aqui eu tô com mais gold, e aí eu vou vim com rose gold, que é o mesmo que eu usei pra iluminar abaixo da sobrancelha. E aí eu capricho. Vocês acham válido eu fazer um vídeo de como recuperar a pele quando a pele já tá assim, cagadinha mesmo? Porque aqui só tá uma pele mais leve. Mas às vezes a gente quer retocar o olho e a pele já tá com a base abrindo, e essas coisas. Volta na enquete que eu vou deixar aqui em cima pra vocês, que se vocês votarem muito, eu trago um vídeo assim. E aí eu vou vim com um pozinho facial. Tô usando o face powder do BM, na cor translucent. Só pra dar uma aplicadinha aqui por cima, deixar a pele um pouquinho mais matificada. Vocês perceberam que eu tô meio acelerada nesse vídeo, tipo, fazendo as coisas meio acelerada? Eu acho que eu encarnei a personagem como se eu realmente estivesse transformando a minha make pra algum evento, e eu tô atrasada. Só pode ser isso, porque não tem outra explicação, não tô com pressa, não tenho nada pra fazer depois disso. Mentira, eu tenho que almoçar e gravar mais depois de tarde, mas não é por esse motivo. O batom vai ser o Minha Melhor Versão, da Dylos, que é um tom nude. Com fundo meio rosê e meio coralzinho, assim, não é nem tão rosê e nem tão coral. E tá pronta a nossa maquiagem transformada da básica para a noturna. Espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta de vídeo um pouquinho diferente com essas dicas aí pra transformar mesmo, pra ter a possibilidade de ousar um pouco mais e que vocês possam se inspirar pra essas festas de fim de ano. Obviamente que, às vezes, o acabamento, gente, não vai ficar tão 100% quanto ficaria se tu começasse essa maquiagem do zero, até por conta da pele, ser uma pele com menos cobertura e tudo mais. Mas dá sim pra fazer algo bem bacana, tá bom? E não deixe de botar aqui na enquete se vocês quiserem que eu transforme a pele também. Por hoje era isso. Não esquece de clicar no gostei que isso vai ajudar muito a entregar esse vídeo e as pessoas conhecerem melhor o canal. E assim eu também vou saber que tu curtiu esse vídeo e vou trazer mais propostas do tipo, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!